A MRV este ano vem participar como patrocinador pela primeira vez e sente que vai ser uma participação muito gratificante, que vai trazer muitos retornos, não só para a MRV em si, mas também para os funcionários que vão poder participar desse dia, esse dia de confraternização, esse dia de aprendizado e principalmente de oportunidades de conhecimento, interação e benefícios para ele e toda a sua família. Nós da MRV acreditamos que o Ciduscom faz um trabalho diferenciado, que é uma oportunidade única e que esse tipo de trabalho tem que ser estendido para outras regiões, outras cidades e se possível aumentar o número de vezes que isso aconteça durante o ano. Eu acho que o benefício é muito grande para todos os envolvidos, não só para os trabalhadores e para nós que somos a empresa que patrocina, uma das empresas que patrocina, mas acho que também para aqueles que participam, doando um pouco do seu tempo, do seu dia a dia e ajudando nesse pequeno espaço de tempo, que é um dia, podendo oferecer o seu conhecimento, a sua capacidade de interagir, de passar informação. Eu acho que a gente acaba criando uma situação de retorno muito grande, isso é uma satisfação e para nós deixa a nossa empresa muito feliz de estar participando. Agradeço a vocês e espero que o ano que vem a gente possa estar junto novamente. Obrigado.